Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente está com esse Argo Preto Volcano e hoje a gente vai fazer uma demonstração da aplicação do V-Plastic da Vonix, certo? V-Plastic pessoal, ele vem acompanhado desse vidrificador e dessa esponja. V-Plastic nada mais é pessoal do que um vidrificador de plástico, certo? Então a gente tem vários produtos que fazem trabalho de limpeza e trabalho também de hidratação de plásticos externos, tá pessoal? Só que a limpeza e hidratação pessoal, se ela não for, se a peça tiver um nível de desgaste muito alto, querendo ou não o efeito do produto ele vai durar um tempo e de repente tira numa lavagem, certo? O V-Plastic ele tem uma proposta de ter uma duração maior pessoal, porque ele é um vidrificador, então pelo fato de ser um vidrificador, ele cria uma película em cima do plástico aqui, aqui a gente já fez uma aplicação e a idéia é que depois de mais ou menos umas quatro horas depois de curar esse produto em cima do plástico, ele vai ficar com esse aspecto aqui em média de 1 a 3 anos, tá pessoal? Que é a idéia de durabilidade, certo? A cura parcial é de quatro horas, sendo a cura total por volta de 12 horas até, até se não me engano seis semanas, certo? Então pessoal, ele é um produto em gotas, certo? Então a gente vai gotejar aqui na esponjinha, certo? E aí a gente vai aplicando aqui ó, é importante também pessoal, antes de fazer a aplicação, tomar bastante cuidado, certo? Pra não pegar na lata, porque a lata também trabalha com vidrificação, só que é outro tipo de vidrificador, certo? que eu vou mostrar em outro vídeo, chamado V-Pint, esse é o V-Plastic e o V-Pint é de pintura, certo? E o importante aqui também pessoal, é fazer a descontaminação dessa parte do plástico, tá? Aqui você pode usar um produto da própria Vonix chamado Revelax e você pode usar também pessoal, álcool e um pano de microfibra, certo? Pra que? Pra tirar qualquer resíduo de produto, certo? Qualquer resto de hidratante de plástico ou sujeira que às vezes pode atrapalhar você aplicar o vidrificador e o vidrificador ter o seu efeito total, certo pessoal? Então ele é bem fácil de aplicar, tá? Só tomar cuidado com essa questão da lata, tá pessoal? E à medida que você vai pingando aqui umas 4, 5 gotas, ele dá uma leve encharcada na esponjinha e ele rende bastante pessoal, você vai esfregando, ele vai fazendo a cobertura, certo? E vai mudando o aspecto do plástico, certo? Você vê, esse carro aqui é novo, ele tem, se não me engano, 2 mil quilômetros rodados E o aspecto do plástico já tava um aspecto mais esbranquiçado, ele sofreu um polimento aonde não foi feito o isolamento da forma correta E aí acabou por esbranquiçar e manchar os plásticos aí do carro, certo? É um Argo Trek, então ele tem plásticos por todo o carro Então tá aqui a demonstração, tá pessoal? Então é esperar curar aí em torno de mais ou menos 4 horas, como eu falei Cura total de 12 a 6 semanas, 12 horas a 6 semanas A gente vai fazer agora o resto do carro e eu vou mostrar pra vocês aí mais ou menos o antes ou depois da aplicação do V-Plastic aí Beleza pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha, vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido informativo A gente tem outros vídeos aí de hidratação e limpeza de plástico, vou deixar links aí na descrição, certo? E vou deixar também o link na descrição da vitrificação desse carro que a gente vai fazer com o V-Pint Você vê que ele tá bem polido, ele já foi polido, então a gente vai verificar a pintura Só que vai ser no outro vídeo, beleza? Então, se tiver algum comentário, alguma observação a respeito do produto Deixa aí nos comentários, like e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau